Olá, o objetivo deste tutorial é orientar um potencial cursista a se inscrever em um curso ofertado pela Universidade de Brasília por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, SIGA-A. O primeiro passo é abrir o navegador de sua preferência e digitar no campo do endereço eletrônico sig.nb.br-siga-a-public. Aqui já está aberto, mas a gente pode inclusive fazer aqui para você perceber. Como é simples, public de público em inglês, digite enter e então vai carregar a página inicial do SIGA-A. A partir de então, clique no botão extensão no seu menu à esquerda. É o terceiro item da lista. Então, vai aparecer uma lista de opções, no caso oito opções, e a quarta opção da primeira coluna, que é visualizar cursos ou eventos, consulte os cursos e eventos de extensão da UNB que possuem inscrições abertas, você vai clicar nesta opção. Clicando nela, você será levado à busca por ações de extensões, mas aqui no caso as inscrições já estão abertas da oficina de Moodle Básico 2020, que é o exemplo que a gente traz nesse tutorial. Aqui diz o tipo do curso, inscrições até 21 de maio, o total de vagas aprovadas até então, vagas pendentes e restantes. Clique então no botão verde à sua direita inscrição e inscreva-se com a setinha. Nesta tela, então, informe o seu e-mail e a sua senha. Passada esta tela, você vai vir no menu à sua esquerda em cursos e eventos abertos, vai novamente na oficina de Moodle Básico 2020 e vai então clicar na setinha à direita, inscreva, inscrever-se e vai então confirmar aqui o seu vínculo no campo de instituição digitando Universidade de Brasília. Então clique no botão confirmar inscrição. Vai aparecer confirma a inscrição nesta atividade, um balão no canto superior da tela no topo. Clique em OK e pronto. Caro participante, nesta página é possível gerenciar sua inscrição. É isso. Status da inscrição aprovado. Um abraço.